Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio do Especial de Aluindo deste ano. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje, Malta, venho de falar-vos então sobre 5 sítios assombrados em Portugal. Então, Malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco desse lado e, como eu disse então no início deste vídeo, no episódio de hoje do Especial de Aluindo, venho então falar-vos sobre 5 sítios assombrados em Portugal. Eu não sei quanto a vocês, mas eu pessoalmente não tinha noção de que existiam assim tantos sítios assombrados em Portugal. Acreditem, eu encontrei imensos e não tinha... não tinha essa noção. Portanto, eu diria que este vídeo vai ser bastante interessante, principalmente porque eu adorava que vocês me dissessem depois nos comentários se vocês conheciam alguns destes sítios, se já lá estiveram ou se ficaram com curiosidade para conhecer. Mas antes de passarmos para este vídeo, Malta, não esqueçam, claro, de subscrever ao canal se nós por aqui, deixarem o vosso grande gosto e, por fim, também de ativar as notificações para não perderem os próximos episódios do Especial de Aluindo e outros vídeos também, não é? Porque faço mais vídeos também. E agora sim, vamos então começar com este vídeo. O primeiro sítio então que eu vos vou falar está, na verdade, localizado em Lisboa e é então a Faculdade de Belas Artes. A Faculdade de Belas Artes de Lisboa foi construída em 1217, fica no Chiado e já foi anteriormente um convento que funcionou até 1834. Desde essa altura que a Faculdade já sofreu imensas remodelações e, basicamente, diz-se que durante essas remodelações foram encontradas várias ossadas humanas. E como já seria de esperar, não é verdade, Malta, já sabemos que, geralmente, estes sítios assombrados têm sempre histórias de assombrações, não é? É. E a Faculdade de Belas Artes não é exceção. Segundo a minha pesquisa, vi que muitos professores e muitos alunos contam histórias sobrenaturais que experienciaram dentro da universidade. Existem pessoas que falam sobre avistamentos de fantasmas que, basicamente, fazem andar os elevadores durante a noite, fecham as portas, fazem rabiscos no chão e espalham penas por onde passam. Na verdade, existe um caso, em particular, que vou partilhar convosco, de uma pessoa que diz ter visto um vulto branco numa janela do pátio. Pelo que eu consegui perceber, esta pessoa estava, então, no pátio da faculdade, olhou para aquela janela e viu lá um vulto branco e, depois, quando subiu as escadas, disse que não estava lá ninguém. E a única coisa que estava, então, nessa sala eram apenas penas espalhadas e folhas brancas rasgadas. E a mesma pessoa também disse que tinha visto um vulto a passar quando estava, então, a falar com os seus amigos nas escadas. Por acaso, é curioso porque eu nunca tinha ouvido falar sobre estas histórias na Faculdade Pelas Artes de Lisboa, portanto, achei muito curioso e quis partilhar convosco. Já agora, se houver por aí estudantes da faculdade, digam-me se realmente é uma cena, tipo, vocês, sei lá, é uma coisa que realmente experienciam na faculdade. Não sei, espero ter algum seguidor dessa faculdade porque eu tenho muita curiosidade. O segundo sítio que venho, então, partilhar convosco, na verdade, é um sítio que eu já vi, assim, ao longe. Eu não fui lá, exatamente, mas quando visitei a Vila Nova de Gaia, eu consegui ver este palacete, que é, então, o Palacete Marques Gomes em Vila Nova de Gaia. Então, eu recordo-me perfeitamente, quando eu fui lá passar uns dias com os meus pais e com os meus irmãos, que nós passámos muito próximo desse palacete e comentámos uns com os outros, ai, meu Deus, aquele sítio é tão estranho, será que está assombrado? E depois falámos com um amigo do meu pai, que, na verdade, é de Vila Nova de Gaia, e ele contou-nos que, de facto, aquele palacete tem fama por ser assombrado. Na verdade, este palacete está muito próximo do Rio Douro e foi um palacete que foi construído pelo empresário Manuel Marques Gomes, que era, então, um português que fez uma grande fortuna no Brasil no início do século XX. Este palacete, atualmente, encontra-se abandonado e conta a história, então, que ele tinha 13 filhos e que, na altura, quando ele faleceu, os 13 filhos não se conseguiam entender no que tocava às partilhas e, então, no meio da confusão toda, o palacete ficou abandonado e, na verdade, já foi incendiado várias vezes e acabou por ficar em ruínas. O que, na verdade, por si só não tem nada de especial, não é? Problemas com heranças é uma coisa bastante normal do dia-a-dia, podemos dizer, mas, sim, de facto, este sítio dizem que é assombrado. Porquê? Porque, na realidade, existe uma gravação que foi feita por uma equipa de investigadores paranormais e, nessa gravação, é possível ver-se um voto e, basicamente, ouve-se também uma voz que diz saiam daqui, vão-se embora. E, então, sim, há quem diga que, de facto, existem, para lá, fantasmas. Em terceiro lugar, venho, então, falar sobre um sítio que, na verdade, se localiza na Covilhã, portanto, na Serra da Estrela, para quem não sabe, eu já vivi lá, não propriamente na Covilhã, mas numa aldeia muito próxima da Covilhã, que pertence ao concelho de Pernamacor e vou lá, muitas vezes, na verdade, muitas vezes, como pequeninos, vou lá de vez em quando, não é? Continuo a ter lá família e, portanto, é uma zona que eu realmente gosto muito, muito visitar de vez em quando. E este sítio, então, que eu vos estou a falar é a pousada da Serra da Estrela, na Covilhã. Apesar de, atualmente, a pousada da Serra da Estrela ser um hotel de 5 estrelas, antigamente, era um sanatório que se chamava, então, o Sanatório das Penhas da Saúde. E, então, este sanatório foi inaugurado em 1944 e, na altura, decidiram abrir o sanatório lá devido ao arpor da serra, não é? E, então, basicamente, este sanatório tratava, então, pessoas que sofriam de tuberculose, que, como vocês sabem, é uma coisa bastante comum nessa época, era existirem vários sanatórios para pessoas que sofriam de tuberculose. Não sei se vocês se recordam que, no especial de alguém de 2018, eu, na verdade, falei sobre um sanatório e também era muito semelhante a esta história, que era, então, o sanatório de Waverly Hills e, portanto, sim, estes sítios são muito assustadores e, praticamente, todos eles tratavam doentes com tuberculose, na altura. E, então, como vocês sabem, tuberculose é uma doença que matou muitas pessoas e, portanto, o sanatório de penhas de saúde não foi exceção e morreram lá, realmente, muitas, muitas pessoas até aquilo ter fechado, não é? E, basicamente, aquilo fechou e ficou em ruínas. E, apesar de ter sido feita lá, então, uma pousada de 5 estrelas, infelizmente, a pousada não conseguiu fugir ao seu passado porque muitas pessoas dizem que grande parte dessas almas que faleceram no sanatório continuam lá presas. E, segundo o relato de alguns hóspedes que já ficaram, não é, nesta pousada, dizem que, de facto, têm um sentimento muito estranho quando lá estão porque ficam, realmente, com um sentimento muito grande de angústia, por assim dizer, sentem uma tristeza quando lá estão e que, muitas das vezes, sentem uma queda repentina de temperatura. Ouvem, também, passos no andar superior e barulhos muito estranhos. Há quem diga até que já viu vultos e, pronto, basicamente, esses são, assim, alguns dos relatos que se ouvem de pessoas que já passaram a noite na pousada da Serra da Estrela. Outro sítio, também, muito conhecido e que, na verdade, eu espero que vocês fiquem satisfeitos, não é? Porque vocês, desde o especial da Lua de 2018, que me andam a pedir para falar sobre este sítio, que é, então, o Sanatório Montalto na Serra de Valongo. Mais uma vez, estamos a falar de um hospital ou de um sanatório que também tem fama por ser assombrado, não é? Eu acho que é uma coisa já geral, tipo, não é hipótese. Tudo que é sanatórios e, assim, vai sempre haver histórias de assombrações. E, de facto, o Sanatório da Serra de Valongo não é exceção porque este sítio é muito conhecido em Portugal por ser um sítio muito, muito assombrado. Este sanatório esteve, então, ativo entre 1958 e 1975. E, mais uma vez, foi também aberto para dar assistência a pessoas com tuberculose, que na altura era, então, uma doença que assombrava realmente o país, por assim dizer. E uma coisa muito curiosa relativamente a este sanatório é que, inicialmente, o sanatório tinha apenas 50 camas. Portanto, tinha apenas espaço para 50 pessoas. No entanto, há quem diga que chegaram a estar lá internadas 350 pessoas ao mesmo tempo. E, para além disto tudo, diz-se realmente, portanto, existem muitos rumores de que os pacientes não eram tratados da melhor forma, portanto, eram muito maltratados pelas pessoas que lá trabalhavam e que, na verdade, muitos deles morreram de uma forma muito macabra. Exatamente por ser um sítio que causou muitas mortes e que, inclusivamente, existem rumores de que as mortes não foram propriamente pela doença, não é? Realmente diz-se que passam por ali muitos fantasmas de antigos pacientes e que, na verdade, foram também praticados naquele sítio rituais satânicos. E, à semelhança de todos os relatos que nós já ouvimos falar, não é verdade, existem realmente rumores de um ambiente muito pesado, de vultos, de portas a ranger, de calafrios, mesmo na altura do verão, barulhos inexplicáveis e entre outras coisas, não é? Portanto, muitas pessoas que de vez em quando vão lá, dizem que experienciam esse tipo de coisas. Eu, de facto, vou confessar-vos uma coisa que é... Eu tenho muita curiosidade para visitar este sanatório, é daqueles sítios que eu gostava mesmo de visitar, tenho curiosidade, mas pronto, quem sabe um dia, seja como for, pelo que eu consegui perceber, daquilo que eu pesquisei, atualmente este sanatório também é muito utilizado ou visitado, por assim dizer, por pessoas que gostam de jogar paintball. Próximo sítio, então, que vos venho falar, é, então, o Teatro Letes em Faro. Eu não sei exatamente se é Letes ou se é Lefes, não sei, corrijam, por favor, se calhar nem a nenhuma delas, não é? Mas pronto, não sei, não tenho certeza. Seja como for, este teatro encontra-se, então, localizado na cidade de Faro e, inicialmente, não era um teatro, na verdade, era um colégio jesuíta, que era, então, o colégio de Santiago Maior e que, na verdade, foi fundado pelo Bispo do Algarve, que era um senhor que se chamava Fernando Martins Mascarinhas. e este colégio foi, então, fechado em 1759, portanto, há muitos, muitos anos. Mais tarde, um senhor que se chamava Lázaro Doglioni teve, então, a intenção de criar um teatro como o de São Carlos em Lisboa e, então, decidiu remodelar este colégio. E uma coisa realmente curiosa relativamente ao nome deste teatro e que eu não fazia a mínima ideia, ok? É um nome que vem do mítico rio que, basicamente, diz que as suas águas têm propriedades de apagar lembranças das almas amarguradas da vida. O que é bastante curioso quando estamos a falar sobre este teatro porque há quem diga que, por lá, as almas não estão assim tão descansadas quanto isso. Diz-se, então, que quando cai a noite e que fica tudo silencioso dentro do teatro que é possível ouvir-se passos e a madeira do palco principal a ranger. E isto tudo porque, na verdade, existe uma história que aconteceu lá que eu pessoalmente achei muito interessante e que não fazia a mínima ideia e daí também estar a partilhar convosco, que é a história de uma bailarina que, supostamente, se suicidou. Há quem diga, então, que foi encontrada uma bailarina enforcada no centro do palco do teatro e, na altura, a razão para o suicídio foi o facto dela estar muito cansada pelas exigências da sua carreira, por assim dizer. Pelo menos foi esta a informação que eu consegui encontrar. E, realmente, há quem diga que esta bailarina continua no teatro e que, muitas vezes, o seu fantasma ou o seu vulto é visto a dançar no palco. E, por fim, malta, mais um sítio que eu vos quero falar é, então, a Casa Amarela em Alvaro. E eu sei que eu disse que eram cinco sítios assombrados, ok? Mas, enganei-me, na verdade, são seis. Portanto, desculpem lá por esse problemazito do meu cérebro. Vocês já sabem como é que eu sou. De vez em quando bloqueio aqui um bocadinho. E, pronto, hoje não foi exceção. Mas, sim, Casa Amarela em Alvaro. Eu achei este sítio muito interessante porque, muito honestamente, eu não conhecia. E eu sei que estou a falar de dizer isto no vídeo de hoje, mas, de facto, é verdade, a maior parte dos dias que eu estou a falar não conhecia. Portanto, este vídeo já valeu totalmente a pena, muito honestamente. E, realmente, eu achei a Casa Amarela de Alvaro muito interessante por causa da história que está por trás desta casa. Percebem? E, então, vou agora partilhar convosco. E, então, segundo aquilo que eu consegui ver, esta casa foi habitada por uma família que era composta pelo pai e pela sua filha. E, obviamente, chegou uma altura da sua vida que a filha dele começou a querer namorar, o que é uma coisa perfeitamente normal, não é? No entanto, ela namorava com um rapaz que não tinha dinheiro, portanto, não era rico. E ela sabia perfeitamente que o pai dela seria contra isso. E, então, devido a esse facto, ela decidiu namorar às escondidas. E, segundo aquilo que se conta, houve um dia que o pai dela os apanhou de uma forma inesperada e, na altura, ficou tão consumido com raiva que simplesmente atirou-os ao poço. Mais tarde, ele realmente não conseguiu viver com a sua culpa e acabou por se enforcar no mesmo sítio. E eu achei a história realmente muito interessante. Não sei de todos se é verdade ou não. Há quem diga que sim, que é mesmo verdade. E, então, seja como for, nos dias de hoje, muitas pessoas dizem que os namorados nunca chegaram a sair daquela casa e que muitas pessoas que passam ao pé da casa veem realmente os seus vultos e, enfim, esta casa já foi alvo de investigações paranormais inúmeras vezes. E uma coisa realmente muito curiosa é que, obviamente, a casa continua lá e, portanto, muitas pessoas compraram a casa e, segundo aquilo que eu consegui ver, quem comprou esta casa acabava sempre por sair de lá muito rápido porque ficavam realmente assustados com fenómenos paranormais que acabavam por experienciar dentro da casa. Inclusive, já se tentaram fazer trabalhos de demolição na casa. No entanto, nunca foram terminados porque as máquinas desligavam-se sem qualquer explicação aparente. E, de uma forma muito resumida, existem imensas histórias que aconteceram lá de pessoas que ouvem gritos, pessoas que se assustaram e que, inclusivamente, deixaram tudo o que tinham para trás porque começaram a fugir com medo. Inclusive, a gênia reconta que, muitas vezes, recebem chamadas para ocorrências naquele local. E este foi, então, o episódio da especialidade de Alguém de hoje, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Digam-me abaixo nos comentários se vocês conheciam estas histórias, o que é que vocês acham, acreditam, não acreditam. Contem-me também se já visitaram alguns destes sítios, não é? Porque, quer dizer, são em Portugal, portanto, acredito que alguns de vocês já tenham visitado. E, se já visitaram, contem-me, por favor, se vocês experienciaram alguma destas coisas porque eu tenho uma certa curiosidade para saber. E, pronto, e, basicamente, é isto. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Se gostaram, não se esqueçam, claro, de subscrever, de deixarem o vosso grande gosto neste vídeo e, por fim, também de ativarem as notificações. E é isso, pessoal. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemos-nos, então, no meu próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.